Tem um outro destaque porque o mercado tem uma nova opção para tentar diminuir a liberação de gases poluentes para a atmosfera, a compensação na emissão de gás carbono. Vamos acompanhar com Marcelo Matos. Transporte e logística contribuem com 10% das emissões mundiais de carbono. Imagine a circulação de caminhões, furgões, carros, aviões, navios utilizados para levar pessoas e cargas todos os dias em rotas que emitem grandes quantidades de gases do efeito estufa. Arthur Lee atua diretamente com fretes pelo mundo na sua empresa Talura que oferece a compensação de carbono. E aí como que funciona na prática? Então o embarcador, a empresa que é exportadora ou importadora, no seu frete internacional que ela cota através da Talura, ela também pode solicitar a compensação de carbono no seu frete. Então a partir disso a gente tem algumas APIs, integrações com essa startup Compensa e ela que vai fazer todo esse cálculo de carbono que é emitido durante o frete internacional. Então a gente já mostra na plataforma, por exemplo, se um frete de Santos para Miami vai demorar tantos dias, ele também vai emitir uma tonelada de carbono nesse trajeto se for no modal marítimo. Então a gente já mostra o cálculo de quanto que vai ser emitido de carbono e a gente já dá a opção dele poder compensar ou não o carbono emitido nesse trajeto. Arthur Lee reforça que a exigência está cada vez mais presente nos negócios com os Estados Unidos, Europa e China. De médio a longo prazo realmente compradores internacionais, que europeus, Estados Unidos, da China estão realmente cobrando cada vez mais para que suas cadeias de suprimentos, os seus vendedores englobem sustentabilidade em suas práticas, desde a produção e realmente o frete também faz parte desse quesito. A gente viu também esse ano que teve a COP lá no Egito que realmente fomentou essa discussão aí da preservação ambiental. E acho que até um ponto de diferenciação agora no curto prazo para que empresas brasileiras pratiquem maior sustentabilidade e mais práticas de preservação ambiental ou social. Porque realmente o comprador lá externo está vendo agora com mais detalhes isso, está mais disposto a pagar mais caro por serviços e produtos, né? Que comprova que teve algum tipo de preservação ou compensação de carbono que envolveu alguma comunidade local. Arthur Lee explica que a compensação dos créditos envolve o projeto de conservação da floresta amazônica Jari, no Amapá, juntamente com a comunidade local e é executado pela empresa Biofílica. Esse mercado ainda é muito abstrato para a maioria da população. Reconhece Emanuel Gantuar Longa, que é CEO da Compensa, que é especializada em apurar a emissão de carbono nas mais diversas atividades. Que toda vez que eu emito um carbono, eu começo a assumir uma certa dívida, né? Tipo, essa dívida, no final das contas, essas empresas podem voluntariamente assumir um compromisso de tentar fazer uma limpeza desse carbono que ele acabou emitindo. Então, da forma contrária, né? Se eu tiver um projeto que eu, em vez de emitir carbono, eu acabo tirando o carbono da atmosfera, eu ganho um negócio que é como se fosse, em vez de uma dívida, eu ganho um crédito, né? Esse crédito, se eu faço por um processo ali, né? De verificação, de auditoria, um processo muito sério que acontece aqui dentro, esse crédito se torna um ativo financeiro que pode ser vendido para quem tem essa dívida, para ser abatida essa dívida, né? Esse mercado, no final das contas, é um mercado que se chama mercado de crédito de carbono. Por que o Brasil é tão bem posicionado? Porque o mecanismo mais eficiente de tirar carbono do mundo se chama plantar árvores, né? Então, a árvore, as florestas, são o melhor mecanismo que a gente tem até hoje para conseguir capturar a carbono da atmosfera. E ninguém tem tanta capacidade de ter floresta, né? Ninguém tem tanta floresta instalada e tem tanta capacidade de recuperar e regenerar suas florestas quanto o Brasil. Emanuel ressalta que o mercado de carbono ainda precisa de uma regulamentação mais clara no Brasil. Sim, a gente precisa entender, eu falei, e eu comecei justamente falando, que o Brasil tem o potencial de gerar crédito de baixo custo, né? Isso é uma janela temporal que a gente tem, porque tecnologias vão avançar, né? Processos de captura de carbono podem ser criados. E a gente tem que aproveitar agora que a gente tem essa vantagem para a gente tomar a dianteira. Só que para a gente tomar essa dianteira, faltam ainda coisas no nosso mercado, né? É um mercado que tem pouco arcabouço legal para a gente poder fazer. No ano passado, o governo federal editou um decreto que, pela primeira vez, tipificava o que era um crédito de carbono, porque até então, quem fazia negócio aqui não tinha nem nenhuma segurança jurídica, porque podia vir a prefeitura e dizer que era um serviço, que podia vir o governo do estado e dizer que era uma mercadoria, podia vir o governo federal e dizer que era um serviço financeiro. Então, tem muita insegurança jurídica ainda no negócio, né? Então, o governo conseguir, através do Congresso Nacional, ou até do próprio governo federal, estruturar esse mercado vai ser algo que vai dar segurança jurídica para vir investidor estrangeiro, ou para o próprio pessoal do negócio também conseguir vir e estimular, e montar negócio em cima desse mercado, né? Então, é urgente também a gente ter apoio daqui do governo para que a gente consiga ter um mercado que seja funcional. No futuro não distante, as empresas mundiais precisarão ser neutras, que compensem as emissões de gases de efeito estufa associadas às suas operações. Daí o mercado de carbono deverá ganhar cada vez mais espaço com a compra de créditos. Eles não são ativos materiais, mas uma certificação digital que assegura que a corporação ou um projeto de preservação impediu ou compensou a emissão de uma tonelada de dióxido de carbono em um determinado período.